Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de astúrias no canal do Aki. É mais que um prazer ter vocês comigo. Estou ao vivo aqui na plataforma roxa gravando esse episódio. Muito obrigado pra todo mundo que tá participando. Tamo junto. Espero que não dê problema de áudio, tá bom? Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Neste momento, os otomanos, eles estão, tipo, passando carro na Áustria, tá? Inclusive, eu acho que os otomanos, eles ocuparam completamente a Áustria. Eu realmente acho. A Inglaterra tá ajudando a Áustria, só que nesse momento, se eu declarasse guerra nos autodurps, a Áustria não ajudaria a Inglaterra, o que é ótimo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não consigo declarar essa guerra. Até que, militarmente falando, eu consigo bater na Inglaterra, mas na parte naval, tá? Na parte naval, eu não conseguiria. Simplesmente, a Inglaterra tem basicamente a mesma quantidade de halfships que eu. E os navios da Inglaterra dispensam comentários. Simplesmente são OPs. Então, eu não teria tempo suficiente pra invadir a Inglaterra, fazer sejam tudo e, enfim, tomar as coisas que eu preciso tomar. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? O que eu vou tomar aqui de medidas right away? A primeira coisa é construir alguns carros, tá? Eu construí alguns carros. Eu preciso de grana, isso é verdade. Vamos pegar um empréstimo aqui pra construir esses carros. Pra não perder muito tempo com isso aqui. Um, um, dois, três. Acho que tem mais um aqui de 600 dias que eu tinha visto aqui. Beleza? Tem mais um ainda. Dá pra fazer mais um navio. Vou fazer mais um navio. Aqui. Beleza. Ok. Vamos segurar essa grana aí. Esse cara de nível 3 aqui, eu provavelmente vou dispensar. Eu não preciso de um cara de nível 3 agora. Até porque, senão, nós não vamos fazer grana e não fazer grana nessa altura do campeonato. Seria bem ruim pra gente. Outras coisas que eu tenho que fazer aqui, sinceramente, não tem muita coisa. Mas uma das coisas que é necessária nós fazermos é criar Spy Network aqui em Nápoles, tá? Então, isso aqui nós vamos fazer. Perfeito. Eu estou melhorando a relação com Valência, justamente pra começar a anexar Valência. Eu pretendo anexar Valência e Galícia juntos aqui. Estou justificando guerra aqui nos Astecas. Isso aqui eu acho que é meio desnecessário, então eu vou chamar esse cara de volta. Vamos continuar essa guerra aqui, tá? Não tem muito que eu possa fazer além disso. Tem algumas guerras aqui embaixo que eu gostaria de travar elas. Se não me engano, você tem claim? É, exatamente você que tem claim. Não, você não tem claim. Você tem claim no lugar errado. O Daryl. Tá bom. De qualquer forma, nós conseguiríamos declarar guerras nesses caras. Mas primeiro eu preciso justificar, né? Ou mandar um colonizador pro lado. Enfim, daria certo. Vai ser um pouco mais demorado do que eu achava. Deixa eu incluir meus subjetos aqui pra converter coisas. Por enquanto não tem nada pra eu converter. Eu adoraria dar Enforce Religion nos meus caras aqui, mas a gente já tinha olhado. Isso não iria funcionar, então iris o Adidas. Vamos continuar, galera. Vamos ganhar essa guerra aqui. Rapidinho. Pelo menos tão rápido quanto o meu... As minhas SIGs aqui permitirem. Cinquenta e sete por cento, obviamente. Obviamente são cinquenta e sete por cento. O que é isso? Claim fabricado? Whatever. Tá, aquele cara ali já voltou. Eu poderia começar a fazer... Pensar em fazer paz com esse cara, mas... Por enquanto não é... Exatamente o ideal. Eu tenho um forte... Será que ele tá sendo atacado também? Por quem? O Colima, ok. Na verdade, eu acho que você é melhor vir pra cá. E você faça a SIGs aqui, depois aqui, depois aqui. Eu acho que esse é o caminho. Tu vai ficar o Wood em algum lugar que eu estou colonizando. Tá de boa. Ah! Eu preciso urgentemente fazer essa coisa aqui. Eventualmente nós vamos fazer... O Fulcor... S Royal Marriage... Cara, eu vou fazer Royal Marriage com o Senão. É ruim. Não vai rolar, não. Deixa o S Royal Marriage pra lá. Outra coisa que eu quero ver aqui... As minhas relações diplomáticas... 5 de 4... Porque eu tenho uma aliança com o Florenz. Eu posso perder essa aliança com o Florenz. Eu sinceramente não vejo muitos problemas, não. Isso aqui já foi feito SIG. Deixa eu fazer SIG aqui também. Fazer SIG aqui vagarosamente. E tomar tudo que eu precise tomar aqui. Tá? Tomar tudo que eu precise tomar. Lembrando que eu principalmente quero... As áreas... Ah... De Gold aqui, né? Isso aqui tá pras histórias. Isso é importante dar uma olhada. Às vezes o Fábio Siqueira aqui ele pega e pega pra ele. Fábio Siqueira não. Aqui é o Papo Ferreira. Aqui é o Papo Ferreira. Fábio Siqueira não faz esse tipo de coisa não. Não é não, Fábio? Ah... Esse cara aqui tá sofrendo, whatever. Eu não vou... Eu não vou lá ajudar. Deixa ele perder o exército. Eu não me importo com isso. Sinceramente, não me importo com isso. Os Astecas já querem se entregar. Vai demorar um pouquinho ainda pra eu aceitar esse tratado. Eu preciso fazer SIG nas capitais, basicamente. E por enquanto é isso. Ainda tem a Dinamarca hoje. Ah, ainda tem Deathmatch hoje? Tem. Tem Deathmatch hoje. Ok, isso aqui já foi. Vou andar mais um aqui e fazer SIG naquele lugar ali também. Hello there! Olha o primeiro herdeiro aqui, ó, saindo. Vamos ver quem comprou aqui, galera. E o primeiro herdeiro vai ser o Sr. Fábio Siqueira aqui, ó. Tá vendo? Aclaro como concluído. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Não é um herdeiro excelente, mas é um herdeiro mediano. Então eu vou manter. Não vou gastar prestígio jogando ele fora, não. Beleza? Mais um lugar convertido, que significa mais influência ao papal. Nossa chance de virar controlador da cura tá em 34%. Vamos dar uma segurada por aí. Essa SIG aqui vai demorar? Pera, o que que tá rolando aqui? Aqui é o Paferreira que tá fazendo SIG. Boa, Paferreira. Os vivos tem soldados, ele tem canhões ali. Isso é bom, cara. É bem bom. Ok? Essa SIG ali aconteceu. Ah, deixa eu... Why? Por que que eu tenho que dar essa volta? Por causa desse forte. Com certeza que é por causa desse forte. Por favor, venha pra cá. Esse cara pode continuar explorando lugares. Perfeito. Ok. Só vai. Ah, tem algumas decisões que eu possa tomar aqui? Alguma coisa que eu queira? Contra-reforma? Não, eu não quero. O Paferreira, ele tá sofrendo aqui. Se bem que aqui é o Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho veio ajudar aqui. Boa. Boa, Bruno. Tamo junto, cara. Ok. Aqui foi... Eu não vejo exatamente o exército desses caras. Vem pra cá. Vamos fazer SIG. Aliás, vem pra cá, vai. Fica aqui. Já que o coisa saiu daqui, você fica aqui. Esse cara quer vir fazer SIG aqui. Se bem que isso aqui é meu. Vamos fazer SIG no meu lugar. Faz sentido nenhum. Aquele cara aparentemente tá procurando briga lá pra cima. Já estamos aqui em 69%. E subindo. Agora, eu estou com praticamente todos os pontos administrativos que eu precisava ter. Tá bom. Nós vamos transformar isso aqui tudo em core. Core all. Minha inflação tá lá embaixo. Então, não tem muito o que eu posso fazer. Enquanto aquilo ali é o que a gente quer. O pneu do Bruno Carvalho vai aumentar em relação às turas. Vamos perder um pouquinho de trade power. Ou o contrário. Deixa eu ver como é que tá o Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho. A opinião tá em 110. Liberdesire bem baixo. Deixa isso aqui. Tanto faz, na real. Tanto faz. Aquilo ali não vai impactar em nada. Boa noite, Leandro Dental. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo à live. Beleza. Isso aqui já foi. Vamos pra lá agora. Você faça SIG aqui. Deixa isso assim. Não, eu não estava enganado, não. Isso aqui, de fato, não é meu. Tinha que fazer SIG ali, sim. Mas meus vassalos estão chegando aqui com força total. Isso é bom. A gente tá fazendo grana de novo. Bastante dinheiro, inclusive. Não, não, não. Tinha olhado errado. Ok. Essa capital aqui já foi. E os Astecas basicamente se entregam. O que eu quero pegar aqui, galera? Acho que tá correto. Acho que tá correto. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar todas as áreas com o mais ouro possível, tá? Então, olhando por ouro. Eu preciso dessa. Seria interessante ter essa. Seria interessante ter essa. 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 É. Ops. Isso, isso, isso. Beleza. Basicamente, esses lugares. Aqui é Gêmeo, então eu quero. E seria interessante conectar esses lugares. Eu posso conectar por aqui. Isso aqui também eu quero. E daí eu poderia pegar ou essa ou essa. Acho que essa província aqui é um pouco melhor. Isso aqui tá maravilhosamente, ok? Isso aqui seria muita overextension. O pá ferreiro, ele vai ter problemas infinitos de overextension, ok? Tá, galera? Tipo, infinitos. Isso aqui vai dar... Forexation em alguma coisa? Não, né? Espero que não. Não é fonexação porque não tem aquilo ali. Ok. De fato, eu não tenho isso aqui, que é cotton. Beleza. Então, eu posso pegar isso aqui. Não vai ser fonexação. Então, eu não vou herdar um monte de vassal que os aztecas têm. Só que os aztecas agora vão começar a ter muitos problemas. E o pá ferreira também, tá? O pá ferreira também vai ter muitos problemas. Vou pegar aqui grana. E pra mim tá mais que o que? Tchau. Tranquilo. Por enquanto, a província é minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esses fortes aqui. Eu não preciso desses fortes. Eu realmente não preciso desse forte. E é só, né? Eu não tenho nenhum outro forte que eu possa deletar, não. Tranquilo. Então, vocês venham pra cá. Onde eu tenho mais supply aqui? 28. Aqui tem 30. Perfeito. Então, vocês venham pra cá. E esses caras vão ter que proteger o pá ferreira aqui. Senão, cara, ele tá ferrado. Tá ferrado. O pá ferreira agora vai enfrentar, tipo... Ah, até que não tá tão alta, não. Olha só. Ele tá fazendo core aqui e aqui. Então, até ele fazer core completo, vai ser, tipo... Demorar infinito. Mas ele não tá tão mal, não. Pensei que o break extension dele estaria mais... Deixa eu ver quanto de break extension ele tem aqui. É um rest. Ele não tá com 100 de overextension. Uau, ele não tá acima de 100. Isso é muito bom. Tipo, isso é excelente, galera. Vocês não têm noção. Isso é excelente. Ele não tá acima de 100 de overextension. Tarifas, preços, tanto faz. Galera, se juntando a Trade League. Ok. E eu vou manter esse cara aqui em cima pra diminuir um pouquinho o on-rash dessa região. E ok. Beleza. O que eu poderia fazer agora? Eu poderia pegar esses soldados e trazer aqui pra baixo pra ajudar o Bruno Carvalho... Pra ajudar a galera aqui nas conquistas deles. Mas como eles não criaram clãs, eu ainda não vou me preocupar com isso aqui, pra ser muito sincero. Eu preciso me preocupar um pouco mais na verdade na parte de enfrentar a Inglaterra. Quanto tempo que falta pra ver os barcos ficarem prontos? Já estão quase. E já estamos em 45. Os outro derps terminou a guerra deles. Se eu declarasse guerra em vocês agora... Se você aliou a Portugal de novo, cara... Putz, caramba. Portugal é muito chato. E Portugal, de alguma forma, se aliou a Bamanes agora. Porque sim. Famoso porque sim. O lado bom é que se eu declarar a guerra agora... Tanto França quanto Florença me ajudaria nessa guerra aqui. Tanto França quanto Florença. Tirar Portugal da guerra não é tanto problema. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar esse exército aqui, não. Eu, de fato, vou carregar esse exército pro outro lado. E eu espero que o Pafferreira aguente segurar isso aqui. Eu espero que ele aguente segurar isso aqui. Boa sorte, Pafferreira. Se você não ficou acima de 100 de overextension, eu espero que você dê um jeito. Eu posso colocar inimigos aqui? Cara, eu não quero nenhum desses caras como inimigos. Talvez os mamelucos. Mas eu meio que nem quero os mamelucos como inimigos. Como inimigos. Por enquanto eu vou dar uma segurada aqui. Não vou colocar ninguém, não. Foi só sair, né? O Pafferreira, ele tem soldados suficientes pra lidar com aquilo ali. O Pafferreira, nesse momento, tem 10 soldados. Não, eles conseguem. Ok, galera. Continuando aqui. Vamos aceitar esse wrong marriage do nosso vassalo. Sinceramente, eu não tenho opção de colocar nenhum inimigo aqui, não. Cara, olha a força naval dos mamelucos. É tão mais forte do que a minha, assim. Uau. E eles me colocaram como rivais. How dare. Beleza. Vamos chegar esses caras aqui pra cá. Cadê? Quando? Além disso, eu vou esperar o tique mensal também. Perfeito. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Nos barquinhos. Vocês chegam aqui até que dia? 31 de julho. Perfeito. Nós podemos pegar mais um nível de ideia aqui. Fort maintenance. Na verdade, a gente pode pegar, né? Ok. Eu sei que tinha mais alguma coisa aqui de tecnologia pra pegar exatamente agora, mas não é verdade. Dá pra pegar aquilo ali. Então, beleza. E você, por favor, continue explorando outros lugares. Tranquilo. Deixa eu olhar mais uma coisa aqui, galera. Eu poderia pegar mais 32 desenvolvimentos aqui. What? Não. Tem alguma coisa errada, né? Não. Upper Andalúdia é aqui, né? Eu quero esse lugar aqui. Talvez. Não é tão terrível, mas também não é maravilhoso. Meio que não quero, não. Ok. Salvamos. Dois beijos produtos em Sergóvia. Boa. Nossos navios pesados estão ficando prontos. Vou colocar esses caras tudo desse lado aqui. Nossa flagship. Ué. Não era pra ser nossa flagship aqui ali? Não deveria ser minha flagship, galera? Oh, God. Eu não consegui minha flagship. Tá zoando. Canhões. Canhões. Sério que eu não consegui minha flagship? Eu nem acredito nisso. Quem quer ter o nome da flagship, galera? O que eu vou colocar aqui, hein? A gente vai enfrentar o Reino Unido. A Inglaterra. O que eu vou colocar aqui? Canhões, ok. Moral, acho que ok também. E Engagement. Acho que Engagement no Weeds também é muito bom, cara. Só que outra coisa que é muito bom também é o Durability da flagship. Se bem que isso aqui vai contar só pra flagship. Agora o Fleet Engagement. Eu não sei. A flagship era o Akinha? Era? Estranho, né? Por que que sumiu? Nada gritando? O quê? Ok. Vamos construir isso aqui. Isso aqui já deveria ter sido construído, tá? O fato de não estar construído me incomoda, porque isso aqui vai demorar, tipo, um milhão de anos e vai passar o time de declarar guerra nesses caras. Então, sinceramente, eu não sei o que rolou aqui. O fato é que rolou alguma coisa. Ok. Todos os nossos flagships estão ali, carros, etc. Eu preciso dar upgrade nisso aqui? Na verdade, não. Ok, beleza. Tranquilo. Eu tenho que aumentar minha força naval absurdamente aqui, porque nós vamos perder muitos navios pra Inglaterra, galera. É, tipo, é impossível vencer a Inglaterra sem perder muitos navios. Tá zoando, né? Como o Elf de novo. Eu desisto daquilo ali. Pode acender o monopólio. Apesar de não ter ganhado nada por isso. O que? Ah, whatever. Whatever. Se eu vier até aqui, quanto tempo? Em 3 de novembro. A gente tá em outubro ainda. Não rola, não. Até aqui quanto? 11 de novembro. Não rola também. Não tem o Manpower? Não tem. Quer saber? Só vem. Ah, tem mais esses caras aqui ainda. Ok. Só vem. Whatever. Só vem. Eu tenho 900 pontos de novo, administrativos. Good God. Eu preciso do meu próximo grupo de ideias. Eu realmente preciso do meu próximo grupo de ideias. Tá, eu vou acabar pegando Andalucha, porque simplesmente eu não tenho mais nada pra fazer com esses pontos aí. Vamos pegar Andalucha. Próximo grupo de ideias provavelmente vai ser ou o Maníso ou o Administrativo, porque... Porque sim, né? Famoso porque sim. Você tá perdendo dois do caso. Muita grana. Alguém não pode ser mais meu rival, é isso? Espera, what? É, exatamente. E agora eu só posso com esses caras. Então, já que eu só posso com esses caras, eu vou pegar os Movilux aqui. E outra coisa que eu quero fazer... I don't know. Basicamente isso. Portugal não me considera mais um rival. Deveria me considerar rival. A gente é rival. Qual é? Eu vou declarar guerra em você do mesmo jeito. Não tem o que fazer, tá? Fica tranquilo. Tunísio em 48 vai acabar nossa coisa. Esse cara tá fazendo zoeira. Gastei dinheiro. Peguei um empréstimo, na verdade. Estou fazendo dinheiro agora, que não faz muito sentido. Faz dinheiro, não faz dinheiro. Faz dinheiro, não faz dinheiro. O que é isso? O que vai me dar influência papal? Então vamos pegar. E vamos... Inclusive... Sei lá. Investir aqui de novo. Não tá rolando, né? Porque a gente nunca é escolhido líder da Cúria. Tá bom. Investimos lá de novo. Perfeito. Você venha pra cá, porque provavelmente nós vamos ter que declarar guerra nesses caras. Na verdade, você venha pra cá. Você venha pra cá. É isso. E você venha pegar esses soldados aqui. Deixa eu esperar o tique. Perfeito. Venha pegar esses soldados aqui. Estamos nos preparando pra grande guerra contra Portugal e Inglaterra, galera. É isso que tá rolando, tá? Esses caras, vocês venham pra cá. Uma coisa que é bem importante, que eu construí um Spy Network nesses caras. A minha Spy Network não pode estar abaixo nesses caras, não. Estou construindo aqui em Aragão. E em Aragão é importante. Estou construindo em Nápoles também. Nápoles eu já vou gastar esse Spy Network. Eu vou precisar... Vou precisar dessa província aqui, basicamente. Essa província aqui é bem importante pra mim. E vou criar aqui também, porque eventualmente também nós vamos precisar dessa província. Eu vou chamar esse cara de volta. Ah, esse cara aqui também eu posso chamar de volta. Eu preciso urgente... Uou! Inglaterra tá declarando guerra aqui, tá vendo, galera? Interessante, né? Cara, eu não posso perder o timing da Austria. A Austria tá quase lá. Quase, quase, quase lá. Build Spy Network. Você tá com quality ideas. Ok. Tecnologia 11 ainda. Perfeito. Os caras estão aqui, tranquilo. Você pode continuar treinando. Sorry. Deve ter deixado. Vários soldados aqui agora. Tá tranquilo. Você, por favor, chega pra cá. Perfeito. Ah, esses caras podem subir. Ah, talvez vocês também possam subir. Pra que não é possível guerra que a gente consiga lidar com essa situação aqui bem rapidinho. Talvez nessa guerra contra Inglaterra e Portugal eu nem precise chamar a França ou qualquer coisa do tipo. A gente consiga lidar sem grandes problemas. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Perfeito, quem? Ah, meu... Minha flagship ainda não tá pronta. Ainda demora um pouco. Só problema. Ah, você pode explorar essa região de boa, tranquilo. Pra Ferreira ele tá conseguindo lidar com essa situação aqui. Maravilhoso. E eu sinceramente acho que meio que nós já estamos praticamente preparados pra declarar essa guerra aqui, galera. Você vai pra cá, você vai pra cá. Eu realmente acho que a gente tá meio preparado pra declarar essa guerra aqui. Ah, o que que vai acontecer? Eu tô com poucos sailors, o que é bem ruim. Quantos sailors eu gasto? São 28, ok. Ah, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar recuperar esses barcos. O custo dessa guerra vai ser alto. Mas eu tenho caixa... Eu tenho... Eu tenho espaço aqui pra torrar essa parte de grana, tá? Tá bem tranquilo aqui. E... Tirar Portugal não vai ser tanto problema. Eu sinceramente acho que não vai ser tanto problema. E uma... Ué! Eles não eram aliados de Bamanis? Agora eles estão garantindo Bamanis? Não faz muito sentido. Bamanis deve ter sido destroçado lá. Isso deve ter acontecido. Mas o fato é, galera. Nós estamos prontos pra declarar essa guerra aqui, tá? Ah, eu vou fazer uma... Uma guerra de Cleans... Heresy mesmo. Até porque eu não tenho outra disponível aqui. Contra Portugal até teria. Mas não é o caso. Não é o caso, não é o que a gente quer fazer. Antes de mais nada... Uma das coisas que eu vou ter que fazer... Deixa eu... Comer esses caras aqui. Eu preciso começar a anexar esses caras. Você, 427 pontos. Você, 575. Agora é isso a questão. Eu quero anexar vocês. Eu quero ajudar... Eu quero que vocês me ajudem a... Não, eu não quero anexar vocês não. Mandei mal. Deixa eu voltar. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Sem de população lá. Beleza. Ok. Portugal anunciou... Me anunciou como coisa de novo. Beleza. Maravilhoso, Portugal. Maravilhoso. Lindo. Lindo, 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 lindo. Galera, o que eu vou fazer aqui? No próximo episódio, tá? Deixa eu até esperar o tique mensal. Sempre é importante esperar o tique. Ah, what the fuck? Se não é aliado, mas é da galera. Oh, tá zoando, pô. Tá zoando, né? Só pode estar zoando. O fato é, galera, no próximo episódio, nós vamos declarar guerra na Inglaterra. Essa é a verdade, tá? E depois, daqui... Deixa eu até ver no tratado de paz. Daqui dois anos, ou três anos, nós vamos declarar guerra no Marrocos e na Tunísia. É esse o caminho aqui que nós vamos tomar, tudo bem? Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.